É isso aí rapaziada, um forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, agradecendo a parceria com a JJ Invest Lembrando, está chegando a marca dos 40 mil inscritos, sorteio de uma camisa oficial do Flamengo Então vá se inscrevendo, espalha para os amigos, espalha para as amigas É muito importante essa divulgação que você venha, se inscreva aqui no canal E juntos estamos crescendo e não vamos parar por aí Vamos continuar com muito mais, dá aquele like, ativa o sininho, ativando o sininho é importante Que quando eu gravo o vídeo você automaticamente fica sabendo Galera, hoje eu vim com uma pauta aqui para esse vídeo de análise um pouco maior Primeiro, sobre o Paulo Henrique Ganso Tem muita gente me perguntando, Gustavo, o que você acha da possibilidade da vinda desse jogador? Olha, eu vou dizer para vocês, o Paulo Henrique Ganso no Amiens da França Nas 13 partidas que ele fez por lá, estou com os dados aqui Ele jogou 90 minutos em apenas duas oportunidades Agora, precisamos levar algumas coisas em consideração A primeira, o atleta não está jogando no futebol brasileiro Pode ser que ele esteja com um problema de adaptação Jogando num time que não tem lá tanta tradição e nem representatividade E ele pode vir dar certo no Flamengo É difícil, gente, nesse momento, a gente criticar Olha, não tinha nada que vinha o Paulo Henrique Ganso Ele está com 29 anos, está velho Foi um pedido do técnico Abel Braga Eu acho que nós temos que esperar, caso dê certo mesmo, dele vir jogar no Flamengo O desempenho dele Porque a gente não pode nunca analisar o desempenho de um atleta Principalmente que está jogando no exterior Fazendo um comparativo do que ele pode ser no futebol brasileiro Ele está mal na França, vai jogar mal aqui no Flamengo Não dá para a gente dizer isso Aqui a história é outra Ele vem a pedido do treinador Isso dá uma moral no aspecto psicológico para o atleta Então tudo pode acontecer Eu prefiro adotar uma defensiva, nesse caso do Felipe Ganso Dizendo para vocês o seguinte Vamos aguardar É evidente que todos nós sabemos Se ele vier para o Flamengo, por que está vindo Porque a diretoria concordou com o pedido do técnico Abel Braga Se ele for bem, parabéns para ele, parabéns para o técnico Abel Se ele for mal, crítica no Abel, crítica no Paulo Henrique Ganso Agora, não podemos atrapalhar o trabalho de uma gestão que ainda nem assumiu o poder Está fazendo um trabalho de transição nesse momento O Abel está trabalhando sem nem ter assinado o contrato ainda Então nós temos que aguardar Temos que manter a calma com relação a essa situação Porque daqui a pouco chego eu por aqui Paulo Henrique Ganso, não dá É uma vergonha, o jogador está passado, 29 anos Jogou 90 minutos nos últimos 13 jogos que fez pelo clube francês Não vai fazer nada no Flamengo Chega aqui, o cara vira um craque de bola Faz vários gols, ajuda o Flamengo a conquista E aí, qual o cara que eu fico aqui para falar com vocês? Qual é a cara que eu vou ficar? Então, muita calma nessa hora, torcedor Vamos aguardar Vocês tenham certeza de uma coisa Eu me considero os olhos de vocês dentro do Flamengo Porque eu estou sempre lá Ainda mais na condição de sócio Muitas vezes até sem trabalhar Estou lá frequentando o clube, fazendo resenha Tomando choppinho na piscina Batendo papo com um com o outro na sauna Então, a gente fica sabendo de muitas coisas Como, por exemplo Vou trazer agora aqui para vocês Mas eu peço a atenção dos senhores e das senhoras Para que não deturpem a minha fala A nova diretoria do Flamengo Pensa na possibilidade De não mandar o clube para a Florida Cup em janeiro Para que isso aconteça Primeiro, é preciso um entendimento das partes É preciso que o Landim assuma o poder E que o Flamengo pague a multa Que é altíssima Mas, essa questão da Florida Cup Ainda está sendo muito bem estudada É uma grande responsabilidade O Flamengo é um clube O Flamengo é um clube Hoje já há muito tempo responsável Não rasga contrato Não é assim Então, eu estou dizendo para vocês O seguinte A nova diretoria está pensando Nesta possibilidade A nova diretoria está analisando A situação Quando eu digo a nova diretoria Rodolfo Landim Bap E Marcos Braz E Abel Braga Porque o que de fato Vem acontecendo, gente Eles entendem Que o prejuízo Que a Florida Cup Pode trazer ao Flamengo Na parte técnica Não compensa O dinheiro Que o Flamengo Vai receber Que não é muito alto Sinceramente Se eu falar o valor Eu estarei mentindo Então Como eu sempre falo a verdade Para vocês Eu prefiro me reservar No direito De dizer Que eu sei Que não é um valor alto Mas não sei O valor exato Então Veja bem Eu vou repetir Não confundam O Flamengo Não vai A Florida Cup Com o Flamengo A nova diretoria Está analisando Inclusive O próprio técnico Abel Braga Disse para o Rodolfo Landim Será que não existiria A possibilidade De não irmos Na Florida Cup Só que o Flamengo Cumpre contrato O Flamengo Vai sentar na mesa Com a organização Da Florida Cup Afinal de contas Gente É uma coisa De muita responsabilidade Tem TV brasileira Envolvida Alemã Italiana A Florida Cup É gerada Para quase 100 países Então Então Muita responsabilidade O Flamengo Está analisando Com muita cautela Essa situação Então Nós vamos aguardar E assim Não é assim Então Esse é um papo Que eu queria Que eu queria trazer Para vocês Muito importante É nesse momento Sobre o Felipe Melo Gente É Eu vi uma Eu vi um post Uma análise Do jornalista Mauro César Da ESPN Brasil E eu me identifiquei Muito com tudo Que o Mauro César Falou ali Eu Na minha visão O Flamengo Não precisaria Gastar essa grana Para trazer um jogador Que já não é Nenhum garoto E num clube Que tem Coedja E Pires da Mota Nessa mesma função Agora Mais uma vez Respeito A opinião De quem comanda O Flamengo Quem vai Assumir o comando Do Flamengo Respeito A análise Sei que Felipe Melo É um jogador Raçudo É um jogador Importante Para dar um Se liga aí Porque esse elenco Dormiu muito Nesse ano de 2018 Sei de tudo isso Mas a minha opinião Não acho Que o Felipe Melo Seja o cara Para chegar E resolver Os problemas Do Flamengo Acho que esse dinheiro Poderia ser investido Em outro atleta Porque vocês sabem Que não vai ser Um negócio barato Só pelo que ele ganha No Palmeiras Só pela ira Da diretoria Do Palmeiras Pelo fato do Flamengo Ter procurado direto O jogador Então nós temos Que aguardar Eu particularmente Não traria Mas respeito A opinião Do Marcos Braz Do BAP Do Landim Da comissão De futebol Do Flamengo Acham que é interessante Ok Tragam A minha opinião É contrária Mas eu não tenho Cargo diretor No Flamengo Eu sou apenas Um humilde repórter Setorista do Flamengo Pela Rádio Globo E também Dono aqui do canal Gustavo Henrique Dando choque Então é minha opinião Mas eu respeito A deles também E é mais uma situação Parecida com a do Ganso Vamos aguardar A situação Para aí sim Depois fazermos Um julgamento Porque não adianta nada Falar que o Felipe Melo Não se encaixa Que não sei mais o que Não sei mais o que O cara chega aqui Mata a pau Titular absoluto Levanta a taça Com o Flamengo Minha cara fica de bunda Aqui perante vocês Então vamos aguardar Saiu no Globesport.com Que a alta pedida Do Rodriguinho Pode melar O negócio com o Flamengo Vocês querem A minha opinião mesmo? Eu estou doido Para que mele Chega 800 mil Para um jogador De futebol Vamos acabar com isso Vamos deixar 800 mil Para um supra-sumo Alguém muito bom Que seja Imprescindível Para o Flamengo Chega Um jogador de 30 Ah Gustavo Mas ele foi bem no Corinthians Dane-se que ele foi bem no Corinthians Dane-se Com todo o respeito a vocês Com todo o respeito Eu prefiro muito mais o Diego Do que o Rodriguinho A verdade é essa gente Vou dizer para vocês Eu prefiro muito mais o Diego Do que o Rodriguinho Muito caro Eu Na minha visão Melaria Essa vinda A pressão interna Está forte Em cima do pessoal do futebol Por causa dos altos salários Está todo mundo traumatizado O Flamengo está ralando Para se livrar de Rômulo De jogar do Geovane Jogadores que tem alto salário E agora vai fazer turno de novo Então É isso Galera Marca de 40 mil Manto sagrado Espalhem o canal Gustavo Henrique Dando choque Para todos os amigos Amigas Eu fico por aqui Agradecendo a JJ Invest E a qualquer momento Eu volto Com muito mais Estão Do choque Eu vou fazer turno de novo Eu vou fazer turno de novo Eu vou fazer turno de novo